Fala galera do Camisas e Chuteiras! Graças ao parceiro Gustavo, hoje tem a análise retrô da Puma EvoSpeed 17 SLS Derby Fever. Para descobrir todos os detalhes da edição limitada do craque francês Griezmann, assista o vídeo até o final, já deixa o like e inscreva-se no canal. Se após a análise vocês tiverem interesse em comprar o modelo, eu deixei aqui na descrição e no primeiro comentário o link do meu perfil no Mercado Livre. A Puma EvoSpeed 17 foi lançada pela Puma em 2016, um pouco depois da Puma EvoSpeed 1.5, que é um modelo que eu já fiz teste e análise aqui no canal. Essa versão da coleção Derby Fever era uma edição limitada da Puma, que vários jogadores, como o Agüero, o Royce e o Griezmann é claro, receberam esquemas de cores especiais em referência aos clássicos daquelas cidades, aos principais clássicos daqueles times que eles jogavam. Esse modelo que eu tenho aqui tem um cabedal predominantemente branco com detalhes em vermelho. Apenas a forma stripe é preta contornada de azul, mas as cores predominantes do modelo são as cores tradicionais do Atlético de Madrid, time que o Griezmann atua até hoje. Aqui na parte traseira da chuteira tem uma faixa predominantemente vermelha, que vem até a área medial interna. Nela nós podemos ver algumas faixas brancas representando a camisa do Atlético de Madrid e ainda existem algumas estrelas estampadas em um tom de vermelho um pouquinho mais escuro nos dois lados. Aqui no calcanhar existe o logo Derby Fever, que foi utilizado tanto nessa versão do Griezmann como nas outras chuteiras, como a do Marco Reus e a do Agüero. O logo do Derby Fever também aparece aqui na palmilha. E aqui na parte frontal do cabedal tem a inscrição Madrid Derby, fazendo referência ao clássico Atlético de Madrid e Real Madrid. Vale lembrar que esse esquema de cores foi utilizado pelo Griezmann em um clássico no final de 2016. Eu tenho algumas edições limitadas da Puma aqui na minha coleção e essa Derby Fever é uma das mais bonitas que eu vi até hoje. Chuteira é realmente espetacular. Eu gostei muito dessa combinação de cores de branco e vermelho e os detalhes que fazem referência ao clássico e ao Atlético de Madrid. Como eu disse no início do vídeo, a EvoSpeed 17SL tem uma base muito semelhante à da EvoSpeed 1.5 Tricks, que é um modelo que eu já fiz teste e análise aqui no canal. Todo o cabedal do modelo é formado por uma peça única de microfibra sintética. Essa microfibra é extremamente macia, maleável e fina, oferecendo excelente sensibilidade ao toque na bola. Se você é inscrito antigo aqui do Camisas e Chuteiras, já sabe que a EvoSpeed era a minha speedboot favorita. Eu sempre gostei muito do modelo da Puma, justamente por conta do nível de conforto que ele oferecia. Diferente de outros modelos, como as antigas X e outras versões da Mercurial, eu sempre gostei muito da forma do modelo, não achava uma forma tão justa. E esse cabedal da EvoSpeed 17 é muito macio, muito maleável e confortável. Nunca fui fã de speedboots, mas a EvoSpeed era realmente uma linha que me agradava muito, justamente por conta do conforto, que não era tão comum em outros modelos dessa classe. Vocês estão vendo um certo brilho nessas faixas aqui. Essas faixas contam com a tecnologia Griptex, que era uma tecnologia da Puma, que prometia dar maior sensibilidade ao toque na bola, te oferecer um maior grip, principalmente para a condução de bola. Assim como acontecia com a 1.5, a EvoSpeed 17 também possui a tecnologia Speed Frame, que é essa estrutura interna que vai dar maior sustentação à microfibra sintética, já que ela é muito macia e maleável. Outro ponto que contribuía para o nível de conforto da EvoSpeed 17 é o seu revestimento interno, completamente feito por uma espécie de camurça. Então, tanto aqui na língua, como nessa parte interna do cabedal, existe uma espécie de camurça que é um toque bem suave e confortável, melhorando muito o nível de conforto desse modelo. O revestimento interno da área do calcanhar é feito de material sintético, ele é levemente texturizado. Apesar de não ser muito acolchoado, esse revestimento nunca me causou nenhum incômodo durante os jogos e treinos, nem mesmo na primeira vez que eu utilizei os modelos dessa linha. Como eu já disse, eu já testei a 1.5, tem basicamente a mesma estrutura dessa 17SL. Então, esse revestimento interno com essa textura vai deixar seu pé bem firme nessa área, evitando que o calcanhar escorregue. O modelo ainda conta com uma palmilha completamente removível, ela é uma palmilha feita de EVA e ela tem uma boa densidade. O solado da EvoSpeed 17SL é formado em pé-baques. Esse material, além de possibilitar uma maior flexibilidade da placa, ele auxilia muito na redução de peso do modelo. Ele também forma o contraforte externo. Esse modelo não possui um contraforte interno, é uma peça única que forma tanto o solado como o contraforte externo que vocês estão vendo aqui na área do calcanhar. Esse modelo conta com 5 travas cônicas e 5 travas longitudinais. Um dos diferenciais desse modelo é a configuração de travas, bem diferente de todos os outros modelos que existiam no mercado na época. Ele possuía 3 travas aqui na parte traseira, uma cônica e duas longitudinais, e 7 travas aqui na parte frontal, com 4 travas cônicas e 3 longitudinais. Além disso, o modelo também conta com a tecnologia Speed Track, que vai dar maior estabilidade na parte medial do solado. Então ela é mais flexível aqui na parte frontal e aqui na parte medial ela não vai ser tão flexível assim para evitar torções e melhorar a estabilidade. Essa configuração de travas da EvoSpeed me agrada muito, é um modelo que eu já testei e eu posso garantir para vocês que é muito equilibrado, ele oferece excelente tração, mas mesmo assim te deixa bem confortável e te passa bastante segurança em campo. Você consegue fazer mudanças de direção e giros com certa facilidade. O principal diferencial da EvoSpeed SL é o seu peso. Por contar com um cabedal todo feito em microfibra sintética e um solado em pé-baques, esse modelo com tamanho 42,5 pesa apenas 154 gramas. É uma chuteira levíssima. De todas as Speed Boots que eu testei até hoje, a EvoSpeed ainda é a chuteira mais leve que eu já usei. Já usei muitos modelos muito leves, como a Clássica F50 de Zero, Mizuno Morelia Neo, Mercurial Vapor. Várias chuteiras muito leves, mas a EvoSpeed ainda é a chuteira que eu utilizei, que eu fiquei mais impressionado até hoje. Então é uma chuteira muito leve e que mesmo assim consegue te dar leveza e conforto, o que é difícil de acontecer em um Speed Boot. Se pensarmos que esse modelo foi lançado em 2016, o peso dela ainda é surpreendente. Hoje em dia é difícil você encontrar uma chuteira profissional com esse peso. Falando sobre o ajuste e a forma do modelo, esse par que eu tenho aqui tem um tamanho americano 10,5 em centímetros, 28,5 cm. Esse tamanho corresponderia ao tamanho brasileiro 42,5. A minha numeração regular é a brasileira 41, americana 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Eu sempre reclamo aqui, quando eu testo alguma chuteira da Puma com a numeração 41, que ela sempre sobra meio centímetro na frente. Mas com a Puma EvoSpeed, eu sempre preferi utilizar o modelo meio centímetro maior, como essa EvoSpeed 1.3 que eu tenho aqui, que tem o tamanho brasileiro 41, americano 10, e eu acho o ajuste muito bom. Com a EvoSpeed 17SL, que é o tamanho 42,5, ela sobra um pouquinho mais aqui na frente pra mim. Então o ideal pra mim seria o S10, que corresponderia ao tamanho brasileiro 41, apesar de sobrar um pouquinho na frente. Como a forma da Puma é um pouquinho maior, e esse par tem a numeração brasileira 42,5, esse é um modelo que eu acredito que pode servir tanto para quem calça 42, ou com um pouquinho de sorte, talvez sirva até para quem calça 43. O ideal é vocês usarem como referência a numeração em centímetros, que é 28,5 cm. Então seguindo essa referência da numeração por centímetros, eu recomendo numeração regular. Mas se o modelo for apenas meio centímetro maior do que você usa normalmente, ela pode servir pra você tranquilamente. Em 2016, a Puma EvoSpeed 17SL custava mais ou menos 799 reais. Como esse modelo é uma edição limitadíssima, que nunca foi vendida aqui no Brasil, se ela tivesse sido vendida aqui na época, eu acredito que ela seria um pouquinho mais cara. Hoje, vocês podem comprar esse modelo por 350 reais, no anúncio que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário. Então por se tratar de uma edição limitada, uma peça para colecionador, o custo-benefício que vocês vão ter com esse modelo será excelente, já que é um modelo muito raro e vocês vão ter a oportunidade de comprá-lo por um preço bem mais acessível. Como eu já disse, o cabedal é muito confortável para um speedboot e oferece excelente ajuste e sensibilidade ao toque na bola. Esse solado é um dos meus favoritos, já feitos pela Puma, tanto pela flexibilidade, pela leveza e pela excelente configuração de travas. O único ponto que eu vejo como negativo nesse modelo é a sua durabilidade. A Puma Airspeed SL é uma chuteira que foi feita para ser usada apenas em gramados naturais, de preferência de ótima qualidade. Não é uma chuteira para você utilizar em qualquer tipo de campo, em terrão. É um modelo realmente para você utilizar em gramados muito bons. Dessa forma, vocês vão ter um modelo por mais tempo. Mas se comprarem essa chuteira para utilizar em qualquer tipo de gramado, não dá para garantir que ela vai durar muito tempo. Já que o modelo é uma SL, que é uma chuteira super light, uma chuteira muito leve. Então ela é uma chuteira com um solado mais fino, com o cabedal mais fino. Então apesar de ser muito leve e muito confortável, ela tem essa desvantagem de ser um pouco mais frágil. Mas para quem é colecionador e sempre quis ter uma chuteira rara como ela na coleção, é uma ótima oportunidade. O que vocês acharam da análise retrô da Puma Evo Speed 17 SLS Derby Fever? Gostaram da edição limitada do craque do Atlético de Madrid da seleção francesa? Se ainda tiverem alguma dúvida sobre o modelo, enviem as perguntas aqui nos comentários que eu farei questão de responder todos vocês assim que possível. Se gostaram do vídeo, deixem o like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!